Oi pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz desse mês que eu achei muito interessante e resolvi fazer um vídeo para vocês que são de produtos japoneses e eu vou começar o primeiro este daqui, olha ele é clareador para os olhos, para a área dos olhos eu não sei se é porque eu estou dormindo muito pouco, tem me dado olheira né eu falei assim, vou procurar saber o que é melhor para poder sumir porque eu não quero ficar parecendo um panda né aí fui, procurei e encontrei este daqui e eu vou começar a testar para me ver se é bom ou não e aí depois eu falo para vocês se realmente funciona aí o outro é este daqui, olha, que gracinha a caixinha e a embalagem, gente olha, que super kawaii então, aí eu encontrei este daqui que é para você passar logo de manhã, você lavou o rosto, você passa que ele contém vitamina B12 olha e ele é tipo um creminho, eu vou mostrar para vocês, vou abrir, tá aí ele vem assim, este melopinho, vou tirar aí ele vem assim, ele é um creminho gente, vocês não tem noção de quanto que é cheiroso este creme, gente olha, vou mostrar para vocês ele é rosinha, olha muito cheiroso, uma delícia, parece perfume mesmo, desses perfumes famosos aí né que a gente vê, muito cheiroso uma delícia a pele fica maravilhosa aí eu estou usando este de manhã e em cima eu uso o protetor solar e ele tem um cheiro muito bom, uma delícia e é isso que eu tenho para mostrar para vocês, que eu achei diferente e por que não mostrar para vocês né espero que vocês tenham gostado, tá ok se você gostou dá um like aí se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá ok beijos, fiquem com Deus, até a próxima e bye